Olá, a gente sabe que no decorrer da história, muitos tentaram marcar a data para a segunda volta de Jesus. A própria Igreja Adventista, quando começou, ou o movimento milerista que começou, marcou uma data para que Jesus voltasse. E isso não aconteceu. Agora, até hoje existem teorias tentando marcar a data para a segunda vinda de Jesus. Existem até relatos de que ao fim dar seis mil anos de pecado no planeta Terra, Jesus viria e que no sétimo milênio seria o milênio da Bíblia, onde os salvos estariam no céu e a Terra estaria em descanso. E essa teoria acaba colocando uma data, porque diz que esse final dos seis mil anos de pecado pode ser o ano de 2027. E ainda acham textos na própria escritora Ellen White, onde afirma que o planeta, ou que Satanás, estaria por seis mil anos desenvolvendo ou fortalecendo o pecado no mundo, de que até Jesus, teriam passado quatro mil anos de pecado, ou seja, se a própria Ellen White escreveu qualquer coisa sobre isso, será que realmente a Bíblia dá alguma base bíblica para afirmarmos que Jesus pode voltar no final de seis mil anos de pecado? Ou seja, será que o planeta Terra tem apenas seis mil anos de pecado? A Bíblia consegue dar vislumbres de datas ou afirmar que poderíamos ter seis mil anos de pecado? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa na mira da verdade. E a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Nós estamos simultaneamente transmitindo por todas essas mídias e você pode nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por você já estar aí junto com a gente. E se você está zapeando e caiu aqui, esse é o programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E quem está na mira da verdade para responder de acordo com a verdade bíblica é ele, o professor Leandro Quadros. E aí professor, preparado para o programa de hoje responder todas as questões biblicamente? Esse é o nosso propósito, amigo Tito, respondermos biblicamente para ajudar o nosso telespectador e ouvinte a acostumar-se sempre a procurar as respostas na Bíblia. E eu quero, Tito, mandar aqui alguns abraços rapidamente para algumas pessoas queridas. Eu encontrei, nesse fim de semana, o Giancarlo e a Sandra, que moram em Santo André, São Paulo. O Giancarlo, ele aceitou a Cristo, o Evangelho, muito Tito pela influência do Namira da Verdade na vida dele. Então, um abraço para o Giancarlo e para a sua esposa, a Sandra. Foi um prazer conhecer vocês, meus irmãos. Um outro abraço também vai para o João, a Valdirene, que são tios do William, nosso colega de trabalho aqui no estúdio, para a Camila e para a Euskila. São de Itaim Paulista, né? Que Deus guarde a vocês, amigos. Obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês têm tido para o nosso programa. Muito bem, muito bem. Bom, nós começamos o programa hoje com um assunto muito polêmico, onde se fala da marca ou marcar uma data para a segunda volta de Jesus. Você que já é um telespectador da TV Novo Tempo aí, é um bom tempo, você percebeu que durante a semana que passou, e esse final de semana nós exibimos aqui o filme Como Tudo Começou. E ali apresentamos o que aconteceu, o que formou a Igreja Adventista do sétimo dia, que foi a partir de um grande desapontamento. Um desapontamento em que, ao estudar a Bíblia, alguns homens de Deus marcaram uma data esperando Jesus voltar. Mas isso não aconteceu. Mas a revelação bíblica foi bastante contundente em dizer que, de fato, alguma coisa havia acontecido. Porém, esse intuito de marcar datas continuou pelo longo da história. E sempre teve uma ou outra profecia tentando marcar data para a volta de Jesus. E a Bíblia sempre foi muito clara em dizer que o dia e a hora ninguém sabe. Existe uma nova teoria que tem apresentado de que Jesus poderá voltar no final do sexto milênio de pecado do planeta Terra. E eles chegam a essa conclusão dizendo que até Jesus houve quatro mil anos de pecado. Então, fazendo uma conta, chegam até o ano de 2027, finalizando o sexto milênio. E então, o sétimo milênio, assim como o sábado é o descanso, o sétimo milênio seria o descanso da Terra. E os sábados estariam passando esse milênio, esse sétimo milênio no céu. Professor Leandro Quadros, a questão é a seguinte. Essa teoria, às vezes, tem até a base nos próprios escritos da senhora Ellen White. Porque em várias páginas do livro do Grande Conflito e outro até do Patriarcas e o Desejado de Todas as Nações, tem alguns vislumbres dando a ideia de que realmente o planeta, até Jesus tinha quatro mil anos, de que o planeta vai, Satanás está por seis mil anos tomando conta desse planeta de pecado e que isso vai se findar. Agora, existe alguma base bíblica para isso, professor? E por que a própria Ellen White escreveu algo sobre isso? O problema é que as pessoas apresentam os mesmos erros na leitura da Bíblia, apresentam para ler os escritos de Ellen White ou qualquer outro autor. As pessoas têm a tendência de lerem as coisas descontextualizadamente. E aí, quando leem as coisas descontextualizadamente, começam a formular ideias, teorias, coisas sem cabimento e sem fundamentação alguma. Especialmente, nós brasileiros temos que aprender a ler melhor. Muitos de nós somos analfabetos funcionais. O que é isso? Lê e não entende aquilo que leu. E isso pode ser mudado, basta exercitarmos bastante o hábito da leitura, entendermos o contexto no qual o autor escreveu, o propósito, o que ele tinha em mente. Então, nós não podemos ler, não é simplesmente entender quais palavras estão sendo escritas. Mas ler é você também entender o propósito do autor a utilizar as suas palavras. Aí sim, nós não seremos analfabetos funcionais. E quando nós estudamos o assunto, nós percebemos que a luz da Bíblia é impossível o ser humano saber, nem que seja por cima, ou ao menos o ano da volta de Cristo. Então, nós temos textos aqui que claramente nos advertem quanto a isso. Mateus 24, 36 Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Não adianta conjecturarmos, dizendo o seguinte, não, mas o texto não diz que eu não posso saber o ano, não. Quando Cristo fala que não pode saber o dia e a hora, é porque não pode saber o ano também. Ele está aqui sendo muito específico. Então, é um assunto, a data, o ano da volta de Cristo, que não faz parte da revelação para nós. Tem um outro texto que nos adverte quanto a isso, que está no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 6, 7. Então, há coisas que Deus não revelou para nós que não nos competem. O que Deus nos revelou acerca da volta de Cristo é que ela vai existir e Ele nos deu sinais para sabermos a proximidade da volta dEle. Agora, essa teoria, por exemplo, de que Cristo voltará ao final dos seis mil anos e que o sétimo milênio será um milênio sabático de descanso do pecado, diríamos assim, isso não tem embasamento bíblico, isso vem de uma compreensão errada, obviamente, de que os dias da criação, seis dias da criação equivalem a mil anos cada um, então o mundo duraria seis mil anos e no sétimo milênio seria o momento do descanso sabático do planeta, um descanso do pecado. Obviamente, não tem fundamentação alguma isso. Quando as pessoas usam 2 Pedro 3, 8, para dizer que um dia é como mil anos e mil anos como um dia para Deus, a conjunção como é comparativa, não é afirmativa. Ela não está dizendo que um dia na Bíblia é mil anos, está comparando no contexto 2 Pedro 3, 8. Ou seja, como Deus é eterno, um dia ou mil anos para Ele é a mesma coisa. Deus não morre. Esse é o contexto de 2 Pedro 3, 8. E quando Ellen White usa a expressão 4 mil anos, 6 mil anos, ela nunca fez isso com o propósito de marcar alguma data ou algum momento para a volta de Cristo. O próprio filho dela, William White, quando comentou sobre esse assunto, ele fez um comentário interessante sobre esse assunto e eu queria ler aqui para você. aqui comentando sobre as afirmações de Ellen White em O Grande Conflito, Atos dos Apóstolos e tudo mais, o filho de Ellen White disse o seguinte, a estrutura, aqui ó, outro parágrafo, em algumas das questões históricas, como as que são realçadas em Patriarcas e Profetas, em Atos dos Apóstolos e em O Grande Conflito, As partes principais foram tomadas muito claras e evidentes para ela. E quando passou a escrever sobre esses assuntos, teve de estudar a Bíblia e a História, a fim de obter datas e relações geográficas e completar sua descrição dos eventos. Mamãe não imaginava que os leitores a considerariam uma autoridade em datas históricas, ou usariam para resolver controvérsias acerca de pormenores da história. E ela não acha agora que ele deve ser usado dessa maneira. Então, William White com certeza conhecia mais a mãe dele do que nós. E ele, por conviver com a mãe dele, óbvio, ele sabia que quando a mãe dele citava datas, 4 mil anos, 6 mil anos, ela estava citando valores arredondados. White não estava sendo específico, o próprio filho dela sabia disso, e com certeza ele conhecia mais a mãe do que nós mesmos. Outro detalhe importante, William White foi totalmente contra a marcação de datas para a volta de Cristo. Então, quando você lê o Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188, ele vai ser muito clara. Progredíssimos nós em conhecimento espiritual e veríamos a verdade se desenvolvendo e expandindo em sentidos com que mal temos sonhado. Porém, ela jamais se desenvolverá em quaisquer direções que nos leva a imaginar que podemos saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Qual é a página aí, professor? É interessante porque nesse mesmo livro, ela até cita alguma coisa. Eu tenho aqui uma citação que mandaram para mim. Mensagens Escolhidas, volume 1, é isso? Isso. Só que aqui na página 267, quando fala dos 4 mil anos, ela escreveu assim, Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova a que ele deixou de resistir. Ali Cristo venceu em lugar do pecador, 4 mil anos depois de Adão, vou ver costas à luz de seu lar. Mensagens Escolhidas, página 267. Então você vê aí que, aparentemente, as pessoas pegam esses trechos separadamente e monta-se uma teoria. Esse que é o problema, né? Como nós falamos, as pessoas ignoram o contexto, não vem essa citação de Eli White da página 188 que mostra claramente... Anteriormente. Que ela não tem objetivo de marcar ano para a volta de Cristo, período nenhum. O próprio filho de Eli White, que conviveu com a mãe, obviamente, disse que ela nunca pretendeu dar por menores e ser autoridade em cronologia bíblica. Então, as pessoas, infelizmente, acabam perdendo tempo por não saber ler devidamente. Agora, bíblicamente, a gente consegue perceber alguma data histórica que a gente consegue ver? O tempo da Terra, por exemplo? Não, Tito. Pelo seguinte, nós podemos saber aproximadamente, mas não podemos ter certeza, porque os estudiosos conseguem começar a se aventurar, diríamos assim, a datar alguma coisa a partir do período dos reis. Não tem como datar nenhum evento pré-histórico. Não temos como datar quando que ocorreu a criação, quando ocorreu a Torre de Babel, quando ocorreu o pecado em Gênesis 4, 3, quando que houve a queda ali de Caim, o homicídio de Abel em Gênesis... Nós não temos como datar eventos pré-históricos. Então, aproximadamente, consegue-se saber por meio da cronologia bíblica. Agora, como as cronologias não são completas, então os estudiosos acham que a vida no planeta tem entre 6 e 10 mil anos. Obviamente, não estou fazendo menção à estrutura do planeta, rochas e pedras, que tem um período muito maior, até mesmo de acordo com o contexto bíblico. Agora, nós nos aventurarmos a datar, por exemplo, com precisão o tempo desde o Éden até a vida de Cristo, para tentar chegar a algum cálculo, alguma coisa, é pura especulação e perda de tempo. As pessoas que fazem isso acabam aí... vão acabar se frustrando, obviamente, porque... E como é que fica a questão quando a gente consegue precisar o tempo, por exemplo, da profecia de 2.300 tardes e manhãs? Por que a gente consegue precisar disso? Nós conseguimos pelo seguinte, porque a Bíblia provê todos os dados para sabermos o fim dos 2.300 anos de Daniel 8.14. Aí nós temos que fazer um estudo, obviamente, muito mais amplo. Mas vou resumidamente dar umas dicas aqui. Antes, deixa eu explicar para o telespectador, é um outro assunto, mas vamos entrar um pouquinho aqui. A profecia das 2.300 tardes e manhãs em Daniel 8.14... Daniel 8.14 foi um texto que muitos evangelistas cristãos interpretaram até o século XIX como tendo uma relevância muito grande para o nosso mundo. Então, como Daniel 8.14 está ligado a Daniel 9, que fala da profecia das 70 semanas, em Daniel 9 se dá, amigo telespectador e ouvinte, todos os passos, períodos, para o fim das 70 semanas, nós conseguimos, ao estudar Daniel 8, Daniel 9, chegarmos ao fim dos 2.300 anos como sendo o início do juízo pré-advento no céu. Esse é um assunto aí que nós vamos precisar de uns dois ou três programas temáticos para estudar, mas vai valer a pena. Até já falei com o produtor, com o Nelson, que é o produtor do programa Em La Mira, na versão em portunhol, diríamos assim, ele já está trabalhando para desenvolver um gráfico para nós e nós vamos ficar aí, amigo telespectador e ouvinte, pelo menos aí uma hora seguida, só olhando para esse gráfico para eu poder explicar para você passo a passo. Agora, Daniel 8 e Daniel 9 provem o início e o fim da profecia dos 2.300 anos. O início de Isarão 9, só para o nosso telespectador... Eu perguntei isso justamente porque o assunto de marcar datas. Se você falou que a gente não pode marcar nenhuma data, a gente consegue perceber que na Bíblia nos dá parâmetros para sim ter algumas datas marcadas. Mas não para a volta de Cristo. Sim, exatamente. É o que estou dizendo. É isso que é importante a gente destacar para o nosso telespectador. É, para a volta de Cristo não temos como saber. Agora, aquilo que Deus revela, por exemplo, quando começaria a profecia das setenta semanas e quando terminaria, isso nós podemos fazer porque a Bíblia diz. Então, Daniel... Junta mesmo com a história. Isso aqui é histórico. Então, por exemplo, no verso 24 de Daniel 9. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí ele fala, ó, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, ou seja, até Cristo vir e ser batizado, sete semanas e sessenta e duas semanas. Então, quando que foi a ordem para restaurar Jerusalém? Na condição de cidade e estado. 457 a.C. Historicamente, isso é comprovado. É comprovado. Então, a partir de 457, você chega ao final das setenta semanas e depois ao período dos dois mil e trezentos anos, que vai dar entre 1843 e 1844. Então, isso nós temos como saber. O detalhe é que os pioneiros adventistas, que eram cristãos da Igreja Batista, metodista e várias igrejas cristãs, eles entenderam que o fim das duas mil e trezentas tardes e manhãs seria o fim do mundo e que o santuário a ser purificado seria o planeta Terra. Então, se o planeta Terra vai ser purificado, como que Deus purificaria o planeta Terra? Com a volta de Cristo. Só que, obviamente, quando Cristo não veio, eles foram estudar a profecia e perceberam que a profecia não fala da volta de Cristo. Fala, sim, do início de uma outra fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Então, resumidamente, é isso. Temos, como o Tito falou, como saber certas datas na Bíblia, porque a Bíblia já deu os passos para a interpretação. Agora, sobre a volta de Cristo, é uma bobagem, é uma perda de tempo, é pura especulação. Você não deve perder o seu tempo com esse tipo de coisa. Fato é que nós devemos estar preparados a todo o tempo para a volta de Jesus, porque Jesus pode voltar para mim a hora que eu sair aqui desse estúdio. E se eu morrer, Jesus pode voltar para mim, como para você a qualquer momento. Então, é isso que a gente tem que estar preparado, né, professor? Todo o tempo preparado para a volta de Jesus. É isso aí. Muito bem. Bom, o nosso programa está apenas começando. Você viu aí, foi uma pergunta. Nós estamos fazendo essa pergunta, colocamos essa pergunta na mira, chegou para a gente aqui, mas justamente porque nós estamos vindo de uma série que nós passamos aqui na TV Novo Tempo, como tudo começou. E as pessoas, logicamente, começam a questionar algumas coisas. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente. E, biblicamente, nós queremos apresentar a resposta para você, tá bom? Para você participar, você pode mandar suas perguntas por várias formas. Você pode mandar pelo SMS, o nosso número é 12-918-151-0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. ou, então, pelas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, arroba, namiradaverdade, e ainda no nosso blog, novotempo.com, barra, namiradaverdade, tá bom? Bom, eu queria apenas dizer aqui que hoje nós temos pessoas que vieram nos visitar, nos ver aqui, se o programa realmente é ao vivo. Hoje nós temos aqui a presença da Evelyn, da Edilce, da Carol, do Ricardo, do José Carlos, que vieram aqui, eles estão no Projeto Viva, que fica próximo aqui da Novo Tempo, e vieram acompanhar. Dá um tchauzinho para a gente aí, vamos ver se dá para aparecer todo mundo aí. Isso, está aparecendo. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Bom, a próxima pergunta aí chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Lucas Silva. Sua pergunta está na mira, meu irmão. e ele diz o seguinte, o que Apocalipse 20, do 11 ao 15, quer dizer? Os mortos foram julgados? Que mortos são esses? E que inferno e morte são apresentadas nesse título? Vamos lá, professor. Apocalipse 20, de 11 a 15, está falando ali sobre sobre um julgamento, correto? Uhum. Que julgamento é esse, professor? Apocalipse 20, de 11 ao 15. O julgamento final, e ali diz o seguinte, então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu, fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tantos importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros e também foi aberto o livro da vida. Os mortos foram julgados, de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí, o mar entregou os mortos que estavam nele e a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. O que esse texto de Apocalipse está querendo nos dizer? A pergunta dele é a seguinte, professor. O que quer dizer esses mortos? Quem são esses mortos julgados? E a morte e o inferno que é apresentado aqui nesse trecho de Apocalipse? Os mortos, amigo ouvinte, telespectador, obviamente, são as pessoas que não foram salvas, né? Aqui é a outra fase do juízo de Deus, o juízo final que ocorre depois do milênio. Se você perceber aqui, dos versos 7 ao 10, mencionam-se um número de ímpios sendo ressuscitado para o castigo. Então, esses aqui, esses mortos julgados são os ímpios para os quais não há mais salvação. E quando diz que eles foram julgados para o lago de fogo e que o lago de fogo equivale à segunda morte, a Bíblia está ensinando que eles serão castigados e passarão depois pela segunda morte, ou seja, uma morte para a qual não há mais ressurreição, não há mais oportunidade de salvação. E quando o texto fala, aqui no verso 14, que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, na versão do título está o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é a sepultura. Então, o que o texto está dizendo? Que todos os mortos ímpios passarão por esse juízo e que ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ok, professor. Muito bem. Aqui pelo nosso SMS, hoje o programa está profético, viu? Porque as perguntas estão caindo todas aí sobre Apocalipse, viu, professor? Olha lá. O Marcelo, da igreja de Palmeiras, Capão Redondo, gostaria de saber quem são as duas testemunhas em Apocalipse. Apocalipse fala ali de duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas que apresentam o livro do Apocalipse? Veja, muitas pessoas pensam, muitos cristãos pensam que as duas testemunhas são Moisés e Elias, mas na verdade não são. Por quê? Nós percebemos aqui no verso 3, algo muito interessante de Apocalipse 11. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias vestidos de pano de saco, ou seja, estavam escondidas. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Aqui no verso 7 também dá uma descrição importante. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que deveriam dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Nós entendemos que esse período de mil duzentos e sessenta dias é um período de mil duzentos e sessenta anos em que a igreja medieval perseguiu os cristãos e ao mesmo tempo proibiu a Bíblia para as pessoas. Essa é uma informação relevante, porque no verso 7 diz que a besta do abismo pelejaria contra essas duas testemunhas e que o cadáver dessas duas testemunhas ficaria sobre uma praça, pois foi exatamente ali depois. Os mil duzentos e sessenta anos começam em quinhentos e trinta e oito e terminam em mil setecentos e noventa e oito, quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI. Acabou o período de dominação papal. Logo depois vem a Revolução Francesa. E a França, declarando-se um país ateu, queima Bíblias em Praça Pública e se declara na época um país ateu. Então o que nós interpretamos? Analisando João 5, trinta e nove, onde Cristo diz examinar as escrituras, porque são elas que dão testemunho de mim, nós cremos que as duas testemunhas que ficaram escondidas por mil duzentos e sessenta anos, que tiveram o cadáver simbolicamente jogados numa praça, no período da Revolução Francesa, são as escrituras. Antigo e Novo Testamento. Então nós entendemos que é mais coerente com os dados históricos fornecidos pelo Apocalipse, que as duas testemunhas se referem às escrituras de uma forma ampla, Antigo e Novo Testamento. Ok, professor. Muito bem. Nosso tempo correu demais hoje. Não sai daí não. A gente vai para o intervalo, mas aproveite o intervalo, faça suas perguntas e manda para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta, são nove horas e trinta e quatro minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa, e um abraço todo especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão em conexão com a gente. Simultaneamente, nós transmitimos também pela rede de rádios Novo Tempo e onde quer que você esteja, como eu sempre digo, também se sinta abraçado aí, tá bom? Então participe. Se você está no carro aí, por favor, pare o carro e mande sua pergunta para a gente, tá bom? Não faça nada em movimento não, mas participe. Bom, a próxima pergunta chegou aqui pelo nosso SMS e a pergunta é do Lucas, ele mora em Uberlândia, professor. E a pergunta dele é a seguinte, Jó fazia sacrifícios a Deus, mas ele era judeu? A gente percebe, quando a gente começa a ler o livro de Jó, que Jó, ali no primeiro capítulo mesmo, ele falando dos seus filhos, ele era um homem temente a Deus, seus filhos também, mas sempre que eles se reuniam, depois que eles se reuniam, Jó parece que fazia um sacrifício a Deus, pedindo perdão até mesmo pelos seus filhos. Mas a pergunta é a seguinte, o livro de Jó, me parece que na Bíblia é o primeiro livro da história, agora ele também fazia sacrifícios a Deus, ele não era judeu, e me parece que Deus só pediu as ordenanças de sacrifícios para o povo judeu. Como entender isso? Na verdade, Deus não pediu isso só para o povo judeu. Quando nós lemos Gênesis capítulo 15, versos 9 e 10, temos uma revelação muito importante, diz assim, respondeu-lhe, Deus falando com Abraão, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Então, nós já percebemos aqui, na época de Abraão, Abraão não era judeu, ele saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu de uma família pagã, que os sacrifícios já eram algo muito comum entre as civilizações antigas. O detalhe é que os verdadeiros adoradores de Deus, eles realizavam sacrifícios de animais e os falsos adoradores realizavam sacrifícios humanos. O que Deus fez foi regulamentar para o povo de Israel a prática a fim de ensinar a eles que para eles serem perdoados e terem a vida, um substituto um dia morreria. Deus só regulamentou para o povo de Israel. Agora, a prática existia muito tempo antes, então não há nenhum problema em Jó oferecer sacrifícios, porque mesmo ele não sendo um judeu, um israelita, ele era um adorador do verdadeiro Deus. Ao invés de sacrificar seres humanos, ele sacrificava animaizinhos para expressar a sua fé em Deus, em aplacar a ira divina contra o pecado e na crença de um substituto no lugar dele. Até mesmo Abel e Caim, Deus pediu que fizessem um sacrifício, não é isso? Muito bem lembrado, Tito. Muito bem lembrado. Bem antes de Abraão, lá no início do mundo, não é? Já existia o sacrifício. Gostei muito bem de você ter lembrado isso. Lá em Gênesis 4, consta isso provando para nós que realmente não começou simplesmente com o povo judeu. Ok, muito bem, professor. Muito bem. A próxima pergunta, essa veio pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Graziella Rodrigues Gomes de Moraes. Ela pergunta o seguinte, eu quero saber sobre o que acontece com uma criança que nasce transgênero, que demonstra ser diferente desde que começou a falar. Por favor, me respondam. Essa questão do transgênero é uma coisa que tem aparecido, transgênero, tem aparecido muito nos dias em que vivemos. Agora, aqui nós temos um relato de uma criança que já começa no início da sua vida a demonstrar esse tipo de personalidade. Como que a gente pode explicar isso, professor? Primeiramente, eu vou citar um texto bíblico e depois vou citar um autor, um psicólogo que trabalha com esse tipo de assunto. primeiro, como Deus criou o ser humano? Gênesis 1, 27, diz assim, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem, Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a Bíblia identifica claramente que existe, sim, gênero. Não adianta querer aí fazer leis e aprovar coisas para tirar a questão da identificação por gênero porque a Bíblia o fez e sempre o fará porque Deus é o criador da raça humana. Então, se ele criou macho e fêmea é porque existe macho e fêmea e não tem discussão com a Bíblia em relação a esse assunto. Agora, nós não podemos nos iludirmos. O pecado entrou no mundo e como consequência isso também foi afetado. Então, passou a existir em várias variações da sexualidade, variações da questão de gênero e isso é uma consequência natural e nós como cristãos devemos lidar com isso com amor, com carinho, com compreensão, mas sempre baseados na Bíblia. Uma informação importante, o doutor Joseph Nicolosi autor de um livro que já inclusive foi traduzido para o português uma vez eu até citei esse livro num programa temático que fizemos sobre a homossexualidade. Nesse livro o doutor Joseph Nicolosi ele afirma que muitos problemas que surgem nas crianças em relação a isso tem a ver com o chamado TIG ou seja, transtorno de identidade de gênero. E o doutor Nicolosi é um PHD na área ele trata meninos que tem essas tendências homossexuais ele explica que tem que ensinar a criança a ser feliz com o gênero com o qual ela veio ao mundo. Isso é um processo nos Estados Unidos nos Estados Unidos há psicólogos que trabalham com isso que não são proibidos de trabalhar dessa forma e o doutor Nicolosi neste livro publicado pela Shed Publicações é um livro interessante você ter ele explica que é perfeitamente possível ensinar a criança a ser feliz com o gênero com o qual ela veio ao mundo. Então ele dá várias dicas deste livro eu não lembro agora direitinho o nome do livro mas eu até vou depois postar uma imagem para você no Facebook do Namira para você ter essa imagem deste livro e para você ver que existem respaldos científicos para mostrar que é perfeitamente possível ajudar a criança a ser feliz. Para não viver com esse conflito ela tem o corpo de homem e quer ser menina ou tem o corpo de menina e quer ser um menino então Nicolossi explica que o transtorno de identidade de gênero pode ser resolvido especialmente com a influência de uma forma muito direta do pai para ensinar o menino a respeito disso e a mãe também para ensinar a menina então depois nós daremos mais informações para você do nome do livro direitinho e dessas informações que esse especialista fornece para você não ficar aceitando goela abaixo aquilo que a mídia quer passar sem embasamento científico. Ok, muito bem. Bom, eu quero aproveitar nesse momento e apresentar para você aqui o curso bíblico que nós oferecemos aqui gratuitamente. Esse curso bíblico chama-se Verdades para o Tempo do Fim é uma revista onde você pode levar para qualquer lugar para onde você for fácil para você estudar no final de cada tema são 16 lições nesta revista aqui no final de cada lição você tem um questionáriozinho para você preencher e fortalecer o seu estudo e para você ter essa revista aí na sua casa você pode agora entrar no nosso blog novotempo.com barra na mira da verdade você vai ver a imagem dessa revista você vai clicar nela e vai ser direcionado para um campo onde você vai preencher os seus dados postais para que ela chegue aí na sua casa fazer um cadastro ou então se você preferir você pode ligar para a gente também no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 você liga para a gente nós temos uma equipe pronta para receber a sua ligação e é só você pedir o curso bíblico do na mira da verdade verdades para o tempo do fim e ele vai chegar aí na sua casa tá bom peça hoje mesmo é um presente nosso você não vai pagar nada por isso nem sequer o correio para você ter esse curso bíblico aí na sua casa tá bom peça agora mesmo a próxima pergunta chegou pelo nosso blog novotempo.com barra na mira da verdade que além de você poder pedir o seu curso bíblico você também pode fazer sua pergunta para a gente como por exemplo a Luzineide Lessa de Búzios no Rio de Janeiro pergunta o seguinte boa noite sou membro da igreja metodista Wesleyana assisto o programa e já pedi a revista verdades para o tempo do fim olha aí ela já participou aqui no nosso blog já pediu a revista dela tenho muitas dúvidas mas tem uma que me intriga bastante corpo alma e espírito quando morre o corpo se acaba na terra o espírito é de Deus e alma onde fica a alma abraços gosto muito de vocês muito obrigado Luzineide pela sua participação e pelo carinho que tem pelo programa na mira da verdade tá bom professor Leandro Quadros a questão corpo alma e espírito como é que fica essa questão por ocasião da morte vamos ajudar o nosso querido irmão ou irmã veja só para o livro eu encontrei o título do livro é de Joseph Nicolosi e Linda Nicolosi o título é assim homossexualidade um guia de orientação aos pais para a formação da criança é da Shed Publicações Shed S H E 2Ds no final é do o doutor Shed que é o dono dessa diretor dessa gosto muito dessa editora dele bem como a vida mundo cristão é uma editora espetaculares tem muita editora boa neste mercado e esse livro aqui da Shed Publicações é muito interessante todo pai toda mãe ter e ler esse material aqui tá bom vamos então para a pergunta sobre alma veja amigo telespectador e amigo ouvinte o termo alma na bíblia tem um significado amplo mas tem um significado principal o principal é de Gênesis 2 7 Gênesis 2 7 diz o seguinte então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente preste atenção nessa parte o homem passou a ser alma vivente vamos analisar o texto esse texto ensina que o ser humano tem alma ou que o ser humano é alma vou ler de novo formou o homem do pó da terra lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente então o significado principal de alma na bíblia é pessoa viva ok a união do corpo mais o fôlego de vida o fôlego de vida é o espírito que volta para Deus o fôlego de vida é o alento é o sopro que Deus colocou nas narinas do ser humano e que obviamente é esse poder de Deus essa energia que dá vida ao corpo esse é o espírito que volta para Deus é algo inconsciente imaterial inconsciente um novo ser e alma é a pessoa viva então quando ocorre a morte o corpo volta para a terra o espírito ou fôlego de vida volta para Deus e se alma se o homem é uma alma o que acontece com a alma depois da morte ela deixa de existir porque alma é a junção do corpo mais o fôlego de vida que é o espírito juntou ambos forma a alma vivente na morte corpo para a terra fôlego de vida para Deus a alma deixa de existir tá então a compreensão grega de alma de que é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo não faz parte da compreensão bíblica esta compreensão grega precisamos tirar da nossa teologia porque senão não compreenderemos a antropologia bíblica e muito menos o que a bíblia ensina sobre a morte sobre o destino final do ser humano ok uma outra pergunta que chegou para a gente aqui quem mandou foi o apóstolo Farias sua pergunta está na mira meu irmão ele pergunta o seguinte na cruz alguma lei foi revogada professor Leandro Guados na cruz do Calvário Jesus revogou alguma de suas leis podemos dizer afirmar todas as leis ali a resposta é sim e não como assim às vezes é bom colocar uma pulguinha atrás da orelha do telespectador e ouvinte porque aí nós conseguimos realmente compreender o que a bíblia ensina sobre o assunto como que nós podemos afirmar que na cruz a lei foi abolida e ao mesmo tempo não foi abolida vou ler dois textos para explicarmos quando eu digo que a lei não foi abolida na cruz eu estou me referindo a lei como princípio de vida e Cristo fala isso Mateus 5,17 não penseis que vim revogar a lei ou os profetas aquele se refere aos escritos de Moisés e ao restante do antigo testamento não vim revogar a lei os profetas não vim revogar vim para cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra então a lei de Moisés o antigo testamento como princípio de vida não pode ser abolido é a palavra de Deus agora a lei no seu aspecto condenatório foi abolida porque quando Cristo morre na cruz ele paga a dívida nossa para com a lei de Deus e aqui em Efésios 2.14 tem um texto muito interessante diz assim tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando na cruz o escrito de dívida aqui não é a lei cerimonial não a palavra escrito de dívida no grego é quirographum era usado nos escritos antigos para se referir uma nota promissória então quando Cristo morre na cruz ele paga uma nota promissória e o que que nós devíamos nessa nota promissória a nossa própria vida porque o salário do pecado de acordo com Romano 6.23 é a morte então quando Cristo morre na cruz o escrito de dívida que era a nossa própria vida que devíamos a Deus pela transgressão da lei Cristo aboliu na cruz então por isso que a resposta é sim e não Cristo aboliu sim na cruz a lei no seu aspecto condenatório a lei não pode mais condenar você se você está em Cristo Jesus como diz Romanos 8.1 já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus agora a lei como princípio de vida jamais pode ser abolida porque Cristo salva você e a mim para sermos pecadeiros para pintarmos e bordarmos da vida não Cristo salva e nos torna novas criaturas de 2 Coríntios 5.17 então se nós entendermos isso não vamos fazer confusão e não vamos cair naquela teoria tenebrosa chamada dispensacionalismo que ensina a total abolição da lei quem entende a Bíblia com base no dispensacionalismo ele não compreendeu as escrituras abandone essa heresia porque aí sim você vai compreender de verdade o evangelho você fica agora com o momento da mentira o primeiro bloco do programa de hoje foi profético eu queria refutar uma mentira muito comum que existe em vários sites na internet quando o assunto é história do adventismo vários escritores vários blogueiros bastante desinformados dizem que os adventistas marcaram datas para a volta de Cristo eu posso garantir para você que essa é uma mentira e bem grotesca por sinal por quê? devemos destacar que quando a marcação de datas para a volta de Cristo era um costume de vários cristãos evangélicos da época inclusive Jonathan Edwards marcou um período para a volta de Cristo então isso era algo comum segundo quando William Miller marcou um período para a volta de Cristo que ele marcou como sendo para 1843 depois Samuel Snow marcou como sendo sugeriu a data de 22 de outubro de 1844 é Miller foi batista a vida toda Miller nunca foi um adventista o sétimo dia nunca foi um observador do sábado nunca creu na mortalidade da alma como os adventistas creem no movimento adventista o sétimo dia alguns sim umas duas ou três pessoas marcaram datas para a volta de Cristo mas essas pessoas não representavam o pensamento da igreja então devemos ter cuidado com essa informação o milerismo que foi o movimento que surgiu após as pregações de Guilherme Miller era formado por cristãos batistas metodistas anglicanos da conexão cristã vários cristãos que tinham por costume marcar o data agora dizer que a igreja de forma oficial representativa marcar o data para a volta de Cristo não tem cabimento tem muito cuidado com esses críticos que não conhecem nada da história do adventismo se eles tivessem lido pelo menos o livro História do Adventismo ou o livro mais atual Portadores de Luz eles não escreveriam tanta bobagem sobre a história do adventismo agora é importante destacar professor que o movimento milerista era um movimento adventista porque as pessoas talvez confundam o que quer dizer a palavra adventista que esperavam a volta de Jesus o retorno de Jesus por isso que foi chamado de movimento adventista mas depois a igreja foi formada com o nome adventista do sétimo dia que aí é um movimento da igreja adventista não é isso? e sem contar uma coisa que os críticos não informam as pessoas não leem sobre o assunto os adventistas ou seja os que criam no advento e que realmente marcaram um monte de datas são os conhecidos adventistas espiritualizadores que eram os cristãos que criam na volta de Cristo mas que Cristo tinha havido de forma espiritual então esses marcaram várias datas agora os adventistas do sétimo dia não surgiram dos adventistas espiritualizadores que eram inclusive observadores do domingo eles surgiram de um outro grupo de adventistas que não eram os espiritualizadores e que passaram a observar o sábado então os críticos fazem uma bagunça na história adventista e aí acabam enganando muita gente sincera ok mais uma desmentida obrigado professor nós temos ainda algum tempinho tem muita gente que mandou suas perguntas para a gente a gente quer agradecer muito pelo programa de hoje mas eu tenho que colocar essa aqui a Fabiana Caetano ela pelo facebook pergunta o seguinte Adão apenas ouvia a voz de Deus ou ele via e falava com Deus face a face tenho recebido visita dos testemunhos de Jeová e fiquei muito decepcionada só elas falaram que nem Adão viu Deus e que nunca veremos a Deus porque ele é espírito isso é verdade gostaria de ver e de abraçar Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo o que a Bíblia diz sobre tudo isso professor nós iremos ver face a face o nosso Deus Adão e Eva viam face a face a Deus com certeza esses irmãos que lhe ensinaram dessa forma eles estão bastante equivocados em relação ao assunto quando você lê Gênesis capítulo 3 você vê por exemplo que quando Adão e Eva pecaram Deus mostra que ele tinha um costume muito interessante Gênesis capítulo 3 versículo 8 quando ouviram a voz óbvio que não se Deus estava andando no jardim a tardinha é óbvio era comum Deus andar pelo jardim bater papo com Adão e Eva pessoalmente à vontade a restauração a restauração da relação do ser humano com Deus envolve inclusive restaurar essa capacidade de vermos a Deus face a face não é porque Deus é espírito que ele é imaterial ou seja que ele não que ele não é pessoal diríamos assim então Apocalipse 22 verso 4 contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele então o texto é muito claro nós vamos ver sim ao nosso Criador ele vai de alguma forma aparecer com a sua glória com a sua grandiosidade outra coisa em Êxodo 33 do verso 18 ao 25 Moisés viu a Deus pelas costas não pôde ver a face de Deus porque senão ele morreria por ser pecador agora se Moisés viu a Deus pelas costas já pensou Moisés chega no céu e aí ouve falar o seguinte olha quando você era pecador Deus deixou você vê-lo pelas costas agora você não vai vê-lo de jeito nenhum uma coisa totalmente sem cabimento muito bem professor bom o nosso tempo infelizmente não dá para nós colocarmos uma nova pergunta aqui nós temos apenas um minuto e meio para acabar o programa mas eu queria muito muito agradecer a você que participou do programa hoje nós tivemos milhares milhares não centenas de perguntas aqui do programa eu falo que a cada programa nós recebemos mais de mil perguntas aqui no programa e hoje perguntas fantásticas que a gente gostaria de colocar aqui na mira da verdade mas infelizmente não deu por exemplo aqui no Facebook apenas algumas aqui que eu estou vendo eu queria agradecer a Rebeca a Rebeca Caparica que mandou a sua pergunta o Jefferson Marques o Diego Henrique o José Matias a Andrenise Berg a Ana Geral Dini o Alexandre enfim um monte de gente que está participando das suas perguntas poderiam ser pescadas aqui pelo nosso SMS a Juracy e muitas outras que mandaram aqui infelizmente nosso tempo não deu mas não desista não continue mandando suas perguntas para a gente e a qualquer momento ela vai ser pescada e vai estar na mira da verdade professor nosso tempo acabou e a gente se encontra na quarta se Deus quiser um abraço amigo Tito um abraço amigo telespectador e ouvinte nunca se esqueça que sempre que você tiver coragem de perguntar a Bíblia terá coragem de lhe responder e aqui no Beco vocês já sabem os seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade até o nosso próximo encontro tchau 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 Tchau